Queria falar pro chat, com os sorteios que ganhei, já comprei minha placa de vídeo. Às vezes você fala, caralho, o Saulinho sorteia skin, pô, mas skin, pô, skin não serve pra nada. Alar, irmão, skin muda a vida desses sorteios saulinhos, às vezes muda a vida da pessoa, velho. Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco, simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Dig cheiroso. Será que é cheiroso mesmo? Não duvido. Big Pay, cupom SONHO, 100 dólares, vai virar 135 dólares. Meu pagamento foi feito com sucesso. Aulumine. Então paga! Mano, isso daqui é csgo.net, isso daqui é cupom SONHO, velho. Na moral mesmo, não tem como. Depositamos 100 dólares, já virou 105. De graça. Já virou 105 não, já virou 205. Agora que tu ganhou já vários sorteios aqui na live, tu falou que com as skins do sorteio você ganhou a placa de vídeo, agora tu já está de faca também, tá? É, faca porque a luva a gente vai trocar por uma faca. E hoje nós estamos no meta do Casey Hardened, então toma ursos Casey Hardened, 200 dólares, é isso. Ele não tem skin nenhum. Mano, mas eu queria arriscar pelo menos mais um pouquinho na saulumine aqui à toa. Vai que paga mais dinheiro. Ô, 100 já virou 200 e a gente ainda tem 100, velho. Vai que paga mais uma assim à toa. Não vou abrir mais 10 não, vou abrir 5 cobre e te vou garantir o lucro por aí. M4, Alpi, mais 100 dólares. Saulo, olha a minha conta Smurf, olha o Codemaster, mandou a conta... Fala do Codemaster, Saulo Minim. Acabou de ganhar uma Flip Tiger Tooth na... Saulo Minim. Então, guys, além da faca a gente saiu pra ele com uma M4, uma Alpi, uma Glock. A Mac 10 eu acho válido, agora essa PP Bison me pega um... Só essa Ursos que não ganhou pra tu é R$1.150, velho. Vamos abrir as caixas gratuitas, depois eu vou ver o que eu vou fazer com essa Bison pra ele, velho. A Bison, mas vamos pegar a Bison, velho. É, velho, depois ele troca por alguma coisa, acho que eu vou pegar esse Codemaster aí. O Codemaster ganhou outra da Viseira, Codemaster. Abriu a caixa, Saulo Minim ganhou a Flip Tiger Tooth. Abriu mais uma, duas, três, quatro, cinco. Abriu mais cinco, veio outra fade. Em um intervalo de... Foi aqui, aqui ele começou a abrir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Em 14 caixas Saulo Minim, que custa R$1,50, ele ganhou uma Flip Tiger Tooth de R$408 e uma Luva Fade de R$190. Saulo, eu depositei R$20. Ai, tu depositou R$20 e fez R$590? R$600? Chama no Profit. Chama que chama, que chama, que chama no Profit. Coisa linda, hein, Codem? Parabéns, irmão. Bom, guys, depositamos R$100 pra ele, vamos ver quanto que voltou, quantos reais que a gente ganhou. Dá pra ter uma ideia já, só a Alp vale quase R$300, a faca R$1.150. Vamos traduzir o nome da faca? Impressionante como que os chinês conseguem colocar uma frase tão gigantesca em poucos caracteres, né? Mas tá bom. Se o céu não tivesse me dado a luz, Yang Kian Yun, minha grande devoção duraria para sempre, como uma longa noite. Poeteiro, né, velho? Poeteiro, chinês, poeteiro. Ó, guys, dá pra gente ter uma ideia do preço dessas outras skins aqui, dessa M4, dessa Glock, dessa PP Bison? A M4 vai vir em FT, a gente vem aqui, dá uma olhadinha na FT, calculadora, a FT, R$160, deixa guardada aqui a calculadora. A Neonora vai vir em FT, quanto que vale uma Glock Neonora FT? Abre aqui, FT, R$55, deixa guardada aqui, calculadora, padrão. A PP Bison vai vir em FT também, tudo FT, vale mais R$26. Aí a gente vem aqui, o que já chegou pra ele. Aí, ainda tem essa daqui de 1 e 2, coloca mais R$5, R$6, R$9, coloca mais R$3 aqui. Tá bom que arredondou. Ué, a Mac 10, né, R$30. A Alpe, R$290. E a Faca, R$1.150. R$1.720. R$350. A gente depositou pra ele, usando o cupom SONHO no CSGONET100. Ganhamos R$350 pra ele, todas essas skins aqui. E vamos dar uma olhadinha nessas skins suas, lá dentro do jogo. Primeiramente, essa Alpe Fogo Selvagem, que é linda, maravilhosa. Mac 10. Toma. PP Bison. Toma. Desert Igo. Legal, esse adesivo do Ren aqui ficou bem destacado. E por último, mas não menos importante, a faquinha do chinês. Ei. Uuuuh! Então toma essa Ursus Casey Hartnett com muito azul no playside, extremamente linda. Parabéns, irmão. CSGON.NET, cupom SONHO. 35% de bônus no seu depósito. Ah, que profite insanidade. Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de R$ 76 mil. Para participar, basta depositar no CSGON.NET utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.